No ditando eu a vi Olhar preso ao além Olhos misto de ternura e de fé Lembrando a minha mãe Conversamos sobre a cor Do mar em tempestade Foi então que ela sorriu E o amor fez-se flor nessa tarde Tão pouco foi o nosso tempo Para tão grande paixão Perdoa amor Eu parti sem a Deus Um tarde na vida Encontrei o teu amor A tua mão Mas espero o amor O teu perdão e o dever Setembro ia caindo E o mar se agigantava E essa força E essa força que no tempo O recado deixou Tão pouco foi o nosso tempo Para tão grande paixão Perdoa amor Eu parti sem a Deus Eu parti sem a Deus Então soube que ela descobriu A cor do mar em tempestade Então soube que ela descobriu A cor do mar em tempestade Então soube que ela descobriu Obrigado.